Vídeo de hoje aqui no canal ProLife21, eu vou te mostrar todos os detalhes ocultos que tem no i30 E cara, tem muito detalhe oculto nesse carro E eu aposto que tem muito dono de i30 aí que não sabe desses detalhes aqui Não sabe de muitos detalhes que eu vou falar nesse videozão E não tá usando a função porque não sabe Mas nesse vídeo aqui vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes ocultos do i30 Então irmão, já chega, amassando o like com tudo E compartilha pra geral que tem o nosso i30, tá? Vamos lá então conhecer todas essas funções, vamos lá Vamos começar aqui pela frente, mas depois a gente vai lá pra trás Porque lá atrás tem detalhe oculto também nesse carro, tá? Não reparem que ele tá um pouquinho sujo, galera O tempinho tava ruim, cara, o tempo tava ruim Agora que tá querendo melhorar Então assim, eu sou bastante chato com o carro Mas que lá, chovendo, não tem muito o que fazer, tá? O tapete novo que a gente colocou no i30 já tá desse jeito aí Enfim, vamos começar então com os detalhes aqui na frente Primeiro detalhe que eu quero te falar, cara É que muita gente não sabe É que quando você liga o desembaçador traseiro Quando você aperta esse botão aqui Pra desembaçar o vidro traseiro pra ligar aquelas funções lá Ele também aquece o retrovisor, galera É isso aí Quando você liga essa função pra desembaçar lá atrás Ele também liga um aquecedor que tem aqui no retrovisor Olha só que coisa maneira, cara Então quando você liga o carro aqui, ó Você liga ele Tá, e você aperta a função Quando você aperta a função Você começa a sentir o retrovisor ficando quente, tá? Isso aí, claro, pra melhorar a visibilidade, tá? Pra isso aqui não ficar embaçado Tanto esse lado quanto o outro também, cara Olha que coisa maneira, mano Muito top Muitos carros por aí Não sei nem ter isso Mas, beleza Outra coisa Já falando também de aquecedor Vamos falar de ar-condicionado também Porque tem uma saída de ar-condicionado Tem dois lugares de saída de ar-condicionado nesse carro bons Vocês vão ver A primeira delas Que muita gente não sabe também É aqui, cara Se você quiser levar um guaraná Um pró-suco Botar aqui dentro, cara Você abre isso aqui Ou até aquele sanduíche natural Aquelas paradas pra deixar geladinho Cara, você abre aqui Ele tem uma saída de ar-condicionado aqui dentro Então, irmão Imagine como isso aqui vai ficar gelado Olha que maneiro, cara Você pode fechar Ou abrir a saída de ar-condicionado Aqui de dentro do porta-luva Então, se você quiser deixar alguma coisa refrigerando Põe ele no porta-luva Abre a janelinha do ar-condicionado E já era Vai gelar muito Porque vocês sabem O carro desse carro aqui É extraordinário Negócio neva Bom, vamos para o outro detalhe aqui Que também passa despercebido Por muitas pessoas por aí Isso aqui Pro-Life Que que é isso, cara? Galera, esse botão aqui Ele regula A intensidade Da luz Do painel, tá? Agora tá de dia Não sei se vocês vão conseguir perceber Mas eu vou aumentando aqui, ó Ele regula A intensidade da luz Do painel Do volante Dessa parte também aqui Da mídia Do i30, tá? Ele só não regula A intensidade dos botões Dos vidros, tá? Dessas partes aqui Ele não altera Mas essas partes aqui, ó Tudo altera Se você diminuir Ou aumentar A intensidade aqui Uma coisa bacana, cara Uma coisa bacana Que também é difícil De se... Não é tão fácil De se achar Essa função Em carros Por aí, tá? Outra coisa Que muita gente tem curiosidade Cara Esse visor aqui É pra quê Pro-Life? Pra quê que esse visor aqui, galera? Ele só tem uma função Uma única função Que esse visorzinho aqui Preto tem É uma curiosidade, né? Será que é negócio de apertar Pra mudar aqui Que nem televisão Sei lá Negócio estranho, né? Mas enfim A funcionalidade dele É basicamente A seguinte, tá? Aqui no passageiro Tem um airbag E esse airbag do passageiro Você consegue desabilitar Ali com a chave Do carro Você consegue desabilitar O airbag ali Se você desabilitar esse airbag A luzinha aqui vai ficar acesa E não vai apagar Vocês percebem que ela vai apagar Apagou Porque ele leu o airbag Viu que tá Que tá ativado E apagou a luzinha Caso você desativa o airbag Vai ficar aqui na tela Pra você prestar atenção Que o airbag Que o airbag tá desativado Tá? Então É basicamente Pra essa função ProLife Só essa função? Só essa função, cara Podia ter mais algumas Firulinhas aqui, né? Mas é só pra isso Tá? Um alerta aí Fica um alerta Tá bom? É Outra função agora, cara Vamos falar de ajustes Tá? De ajustes Porque esse banco aqui Tem duas funções Que poucas pessoas Usam Poucas pessoas sabem E poucas pessoas Usam, tá? Vou falar pra vocês agora Pra vocês começarem a usar Tá bom? E a primeira função É essa aqui Ajuste de lombar, galera Ele ajusta aqui Ele abaixa Ou ele levanta Então quer dizer Isso aqui é um ajuste de lombar, tá? Isso aqui é bom pra caraca Tem gente que tem problema De coluna, né? Assim, até pra ficar Numa postura melhor no banco Isso aqui é muito bom Eu tô usando isso aqui Ultimamente E eu tô notando Uma diferença absurda Tô curtindo demais ProLife E o segundo ajuste? O segundo ajuste Fica aqui na cabeceira Pô, que ele sobe e desce A gente já sabe É só você apertar Esse botãozinho aqui Ele sobe ou desce Não, isso aí tranquilo, galera Isso aí eu creio Que a maioria já sabia Só que a maioria não sabia É que ele tem ajuste De distância da cabeceira ProLife? Como assim? Vou te explicar Olha só Tá vendo aqui embaixo? Olha como ele tá Ele tem o nível 1 Encaixou o nível 1 Ele tem o nível 2 Encaixou o nível 2 Ele tem o nível 3 Encaixou o nível 3 Quer voltar pro zero? Puxa até o final E solta Então quer dizer Ele tem um ajuste De distância aqui Da cabeceira Pra ficar bem rente Sua cabeça Ele tem 3 ajustes aqui Olha que maneiro Poucas pessoas Sabiam disso aí Mas ele tem Maneiro pra caraca E poucos carros Também tem isso aqui Exclusividade aí E 30 É meu parceiro Agora galera Vamos lá pra trás Porque lá atrás Tem mais coisas ocultas Que eu vou mostrar pra vocês Agora E vocês vão curtir Pra caraca Vamos lá então Vamos começar aqui então Os detalhes ocultos No banco de trás Do I30 E muita gente Olha essa parte aqui Do I30 E fala Poxa cara Ele não tem saída de ar Traseira Pra galera que vai aqui atrás De fato Aqui não tem Aqui é claro que não tem Mas Tem um lugar Embaixo aqui do banco Que eu vou mostrar pra vocês agora Que tem a saída de ar Vocês estão vendo aí Duas saídas de ar De cada banco Tem desse banco Que tem duas E ali também tem duas saídas Tá bom Então quer dizer Não tem ali Seria assim O melhor lugar Que eu acho Mas Tem ali embaixo Pelo menos o pé da galera Que vai aqui atrás E daquele jeito Geladão Outra função Que também passa despercebido Passa despercebido Pela galera que tem 30 É isso aqui cara De fato Passa despercebido Um porta copo Um porta copo E também É um porta copo Mas também é aí Um porta braço Aqui ó Você consegue ficar aqui Tranquilão Apoiado no seu braço E também Tomar aquele Proçuca aqui Aquela tangerina Suave Tranquilão Dois porta copos Isso aqui é bom cara Quem não for aqui no meio Não vai ninguém no meio Então abaixa o porta copo Vai tranquilão aqui Então é uma opção também É um detalhe oculto Que poucas pessoas Que tem 30 Sabem também Acaba passando despercebido Tá bom Outra coisa pro life Vamos lá Tem mais Tem mais galera Vamos lá Ah galera E aquela regulagem Que tem aqui no banco do motorista Aqui de distância Da cabeceira Tem aqui do carona também Tá Então show de bola né cara Maneiro demais Outro detalhe também Oculto Que poucas pessoas sabem No i30 É que se você puxar Essa cordinha aqui Ela destrava o banco Destravando o banco Você consegue deixar o banco Assim Desse jeito Pra você E esse aqui também galera Vou fazer aqui pra vocês verem agora Consegue fazer Esse aqui também E aí fica uma coisa maneira Olha só Você consegue Se você tiver cachorro Não tiver com aquele paninho Pra proteger o tecido do carro Você pode deixar o cachorro aqui também Tranquilo Também você pode estar colocando Um vaso aqui Que seja Mais alto Pode estar colocando um vaso aqui Se você quiser também Você pode estar rebatendo Esse banco aqui E ele fica quase plano Então fica um porta-mala Bem grande Se você quiser levar Alguma coisa A bicicleta Essas coisas por aí Vai Então aí é mais um detalhe Oculto Que tem No nosso i30 E poucas pessoas sabem também Vamos para o último detalhe Agora Do nosso i30 Que poucas pessoas também sabem Eu aposto Vamos lá E o último detalhe Oculto Do i30 É o seguinte Fica aqui na mala Galera Fica aqui na mala E é essa opção aqui Essa opção aqui Cara Isso aqui irmão Não sei Se você ficar preso na mala Se sei lá Você entrou na mala Para brincar Ficou preso Não sei quando você vai usar isso Se você for sequestrado Enfim Não sei quando tu vai usar Mas tem essa opção aqui Se você ficar trancado aqui Você abaixa Abaixa isso aqui E aqui você consegue Estar destravando A mala do i30 Por dentro Assim Prolife Quando eu vou usar isso Irmão Não sei Mas é bom a gente saber Sei lá Tu precisou usar aí Tu sabe Que ele tem essa opção De abrir ele por dentro Mas um detalhe Oculto Só para quem ficou até o final Só para quem ficou Até o final Esse compartimento aqui Todo mundo sabe Que já tem Beleza Mas ele tem Esse compartimento aqui também Se você apertar Um pouquinho mais em cima Ele abre Só um porta documento Mas beleza Tem aqui embaixo Mas muita gente Não sabe Que tem aqui em cima também Olha só Olha que maneiro Você deixa escondido aqui A pessoa vai abrir aqui Vai abrir aqui Vai fechar Não tem nada Mas na verdade Tem sim E está lá atrás Então está aí Mais um detalhe Oculto Do i30 Muita gente não sabe Muita gente só abre Esse compartimento aqui Mas ele também tem Esse segundo nível E também tem aqui em cima O que é muito bom Para esconder alguma coisa Se você quiser esconder Já sabe Esse é o lugar Perfeito Vejo você aí No próximo vídeo Aqui no canal Prolifeintil Até a próxima Fui